Fala galera, eu sou o canal Jess no mic, mano Hoje, mano, eu vou trazer aí pra vocês, tá ligado? Uma parada aí, mano, que saiu tem há pouco tempo aí Tem mais, deixa eu ver aqui Três horas que saiu, assim como o som do NGS DEL, né? Quando eu gravei Tem três horas que saiu aí, mano O som do NCCaveirinha, tá ligado? Que é intitulado, mano, fatos reais, tá ligado? E tem aí no título, mano, fatos reais, tá ligado? Então, mano, vou reagir pra vocês aí, tá ligado? Mais uma vez A esse som aí que saiu, mais uma vez reagindo, tá ligado? Aqui, fazendo react Né? Coisa que eu não gosto muito de trazer, mano Como já expliquei aí pra vocês, tá ligado? Vocês estão cansados, mano, dessa explicação Mas, sem muita enrolação, vamos direto pro react, mano Porque eu acho que isso também traz hype, tá ligado? Pra quem você tá reagindo E... E é isso aí, mano, propaga o trabalho No nome da pessoa a qual você está reagindo Então, sem rolar muito, mano, eu passo a organizar aqui Mas, no nome da gente, fui Mas, no nome da gente, fui Medicina, tive que aprender cedo E minha mãe e meus irmãos chorando Meu pai sendo preso Estive de frente com a morte Mas, nunca contei com a sorte Deus vem me abençoar E sabe que eu sou guerreiro Perdi minha casa, fiquei na rua Passando frio e tomando chuva Pra vocês me dizer que foi fácil chegar até aqui Não se preocupa, tô dentro de tudo Pensando em plano, pensando em tudo Pra que um dia a gente puxar voa pra longe daqui Tudo na vida são fases Só o fase Tudo na vida são fases Só o fase Não chora, mãe Eu tô aqui Olha pra mim Vamos vencer Eu tô na luta desde cedo sim, desde pivete atrás meu dinho Fazendo certo desde menorzinho, pras crianças se espelhar em mim Eu sei, a favela vai vencer que eu sei Olha os menorzinho da quebrada, roletando de XJ6 E a geladeira mais que lotada, isso é tudo que eu sempre sonhei Eu sei, a favela vai vencer que eu sei Olha os menorzinho da quebrada, roletando de XJ6 E a geladeira mais que lotada, isso é tudo que eu sempre sonhei E eu, lembro da primeira letra que a gente escreveu Beat na palma da mão era você e eu Na esperança do corre virar Manhã eu prometi que sua casa ia chegar Chegou, meu pai não anda mais a pé No bolso não falta qualquer Eu sou o merecedor de fé Eu sei, a favela vai vencer que eu sei Olha os menorzinho da quebrada, roletando de XJ6 E a geladeira mais que lotada, isso é tudo que eu sempre sonhei Eu sei Como diz meu parceiro Neymar, tudo passa Aí mano, isso não ficou bravo, tá ligado? Como eu disse, Cabelinha, tá ligado? Sempre fazendo o som maneiro aí, tá ligado? Não sei mano, porque ele é criança, tá ligado? O pessoal dá mais hype, tá ligado? Dá mais, tá ligado? Atenção, tá ligado? Os sons dele, tá ligado? E tipo, e por isso parece que sempre é bom Mas não, mano Eu acho que o moleque tem talento sim, tá ligado? E... As músicas dele, tá ligado? São boas, mano Tá ligado? Tipo, é a inspiração mesmo, tá ligado? Pra... Pra galera que tá começando aí Ainda mais da idade dele aí Querendo entrar pro trap Ou seja lá por que for, tá ligado? Fazer Mano, então eu achei isso São bem da hora aí, tá ligado, mano? Então mano, é isso aí, mano Comenta, tá ligado? O que você achou Se tu acha, mano Que isso realmente foi baseado, mano Em fatos reais Na história dele mesmo, tá ligado, mano? Se realmente isso aconteceu com ele Tá ligado, mano? Comenta aí o que tu acha Do... Das track dele Do trampo dele, tá ligado? Do trabalho, mano Deve ser cabelinha, mano E é isso aí, mano Tá ligado? Comenta aí, mano Deixa o seu like, tá ligado? Continua acompanhando meus vídeos Meus clipes, tá ligado? Eu sou a minha música Vejo meus vídeos Meus clipes, mano É isso aí, mano Falou Continua acompanhando Vai ter muito conteúdo foda aí pra vocês Tá ligado, mano? Deixa sugestões aí, mano Quem quer ver aqui no canal Manda isso aí, mano Falou Fé Fui